Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade Continuando então a série do Caderno de Maria Valtorta de 1943, 13 de junho Jesus diz, para que o Espírito Santo desça e opere livremente no coração É necessário cultivar em si a caridade, a fidelidade, a pureza, a oração e a humildade Meus apóstolos prepararam-se para a sua vinda, a vinda do Espírito Santo Com essas virtudes associadas ao intenso recolhimento e oração Para aprender isso assim como aprender as outras virtudes, bastava olhar para Maria, minha mãe Nela o espírito de recolhimento era muito intenso Também nas ocupações da vida, sabia viver recolhida em Deus E a sua grande alegria era poder isolar-se na contemplação, no silêncio e na solidão Elementos importantes para a vida na divina vontade Deus pode falar em qualquer lugar, mas a sua palavra chega até vocês mortais Cujas capacidades de recepção são limitadas Muito melhor quando vocês podem ficar sozinhos do que quando o seu vizinho fala Quando não, do que não quando o seu vizinho fala No caso aqui, quando Jesus está falando desse recolhimento, de se isolar-se no silêncio Isso é quando as pessoas no mundo estão falando em outra língua do que nós Está falando em outro conteúdo As pessoas estão falando de coisas do mundo Então vão atrapalhar a gente fazer esse momento de contemplação Esse momento de estar em oração e estar ouvindo o Livro do Céu Mas como nós temos uma comunidade em que nós rezamos juntos e compartilhamos a mesma mensagem Então nós nos contemplamos uns aos outros sendo Jesus Cristo Todos nós somos filhos de Deus Estamos buscando essa repetição da vida de Cristo nos nossos atos da divina vontade Então nós podemos compartilhar entre nós E não ficamos isolados totalmente Ficamos unidos em uma só união contínua na unidade do Fiat Para a gente poder aprender um com a inteligência do outro As inteligências unidas para a gente compreender um livro tão complexo como é o Livro do Céu Então é importante deixar claro como é esse recolhimento em Deus Esse recolhimento em Deus é o que nós fazemos Recolhendo em Deus Estando em união com Ele através dos irmãos que estamos todos contemplando E estudando o mesmo conteúdo Não dispersando a nossa atenção para outra coisa Nós estamos falando só desse mesmo conteúdo Afim de aprender cada vez mais a repetir a vida de Cristo e os atos de Cristo em nós Vamos lá Deus pode falar em qualquer lugar Mas a sua palavra chega até vocês mortais Cujas capacidades de recepção dela são limitadas Muito melhor quando vocês podem ficar sozinhos Do que quando o seu vizinho fala Então é isso que eu quis dizer O vizinho fala outras coisas Então atrapalha você se concentrar Se move e está frequentemente agitado pela mesquinhez humana Duplo mérito e dupla graça Se você pode ouvir Deus mesmo no tumulto Então nós conseguimos Nós conseguimos Temos esse mérito E dupla graça já de ouvir Deus mesmo no tumulto A gente ouve Deus em qualquer lugar O Filho da Divina Vontade tem essa graça Mas também fadiga dupla e tripla É verdade Nós temos fadiga sobre isso Eu falo para vocês que cansa muito Você ficar o tempo todo atento ao que Deus fala Cansa, é verdade Mas você Maria não transgrida a santa caridade A santa paciência com a ideia de me ouvir Não transgredir essa caridade Esse amor, essa generosidade Já que é cansativo ouvir Jesus Você não deve transgredir essa caridade Você tem que estar disposta Nós também Ele está dizendo aqui Então você mutilaria o fruto dessas lições Então a gente também vai mutilar o fruto das lições Que nós estamos estudando aqui Na escola e no conteúdo que nós estamos Na nossa comunidade estudando continuamente Nada, nem mesmo o pensamento de ouvir minha voz Deve torná-la incapaz de exercer com descendência E paciência com o seu próximo É importante não perder o vínculo com o próximo Isso também a gente ensina aqui no nosso canal Na nossa comunidade também Você parece perder o fio do que eu digo? Você está chateada porque percebeu que esqueceu alguma joia Algum tesouro do que eu digo Porque alguém veio conversar com você? Oh, confie em mim Eu farei você achar isso E mais bonito do que antes Porque unido ao ouro da caridade E rodeado pelas pérolas da paciência De ensinar os outros Desmoronou em atos infinitos Mas tudo, tudo precioso Então quando a gente está estudando E dando atenção para o nosso próximo Ajudando o nosso próximo também com as verdades Então a gente está unindo o amor A esse estudo E daí Jesus Confia em mim Eu farei você encontrar esse tesouro Mais ainda Em união com o ouro da caridade E rodeado pelas pérolas da paciência Com o próximo Lembre-se de que tudo o que você faz Ao seu próximo Para mim, Jesus É para mim Jesus Que você faz Então tudo o que você faz para o seu próximo Você faz para mim Verdade? É por isso que você tem que saber Sair da conversa comigo Para ouvir as necessidades Mesmo às vezes inúteis dos outros Então você tem que aprender Como sair da conversa com Jesus Para ouvir as necessidades do próximo Então o próximo está com dúvidas Sobre a divina vontade Você vai lá Dá atenção para o próximo Que você está dando atenção Para o próprio Deus E ele está utilizando Daquela pessoa Para te ajudar A entender melhor O conteúdo Mesmo que você está estudando Colocando na prática Então aí nós vivemos O estudo A conversa com Jesus E a prática Total Desses conteúdos Dessa vida divina em nós Através De estar em união Com o próximo Olha que bonito isso Como que é interessante isso Como que esses textos Da Maria Valtorta Nos ajudam Meu Deus Uau Você terá o mérito Da caridade exercido Mas esse mérito É de Jesus A gente vai estar Ofertando tudo para Jesus E eles não se escandalizarão Ao vê-la irritada Por ter tido Que abandonar a oração Então Ninguém vai se escandalizar Com você E nunca vai te ver irritado Porque você está Na divina vontade É a divina vontade Você conversar Com o seu próximo Que está precisando De você Da pessoa Que está precisando Da sua orientação Que está precisando Da sua palavra Maria Santíssima Maria Santíssima Ela sabia Sem se aborrecer Sair da meditação Verdade Ela sabia mesmo Da oração E das conversas Gentis com Deus E você pode imaginar O quão alto Elas chegavam Claro Ela até ia no céu E cuidava do próximo Sem perder de vista Nunca Deus Claro Ela vivia na divina vontade Claro E sem dar a entender Ao próximo Que ela tinha sido perturbada Maria seja o seu modelo Maria vivia na divina vontade E fazia a vontade de Deus Por isso Ela estava sempre antenada Com o tempo todo 24 horas Com a vontade divina E nunca se perturbava Realmente E nunca saia da oração Nos atos que ela fazia Também na oração Meus apóstolos Só tiveram que olhar Para Maria Para aprender a rezar Para obter algo de Deus E assim por diante Com todas as outras Virtudes necessárias Para se preparar Para a chegada Do Espírito Santo Paráclito Também agora O Consolador Desce com maior veemência Quanto mais preparado Estiver o Espírito Para recebê-lo Maria cheia de graça Não precisava De nenhum preparo Ela já era Perfeita Não precisava de nada Mas ela deu o exemplo Mesmo assim Para vocês Sua mãe E as mães Que são exemplo vivo Para os seus filhos Maria já estava cheia Do Espírito Santo Ela era sua esposa E conhecia todos os segredos Do marido Mas nada em Maria Deve parecer diferente Dos outros Então por isso Ela fazia orações E recolhimentos E tal E ela lá lá Mostrando isso Como fazer Para poder preparar O Espírito dos outros Para que recebessem Perfeito Maria Santíssima Maravilhosa Eu mesmo Que era Deus Na terra Submetido As leis naturais Tive fome Sede Frio Cansei Tive sono E eu mesmo Que era Deus Na terra Me submeti As leis Da moralidade Senti tédio Medo Medo Tristeza Gostei Gostei Da amizade Fiquei Horrorizado Com a traição Tremi Até suar sangue Só de pensar No que eu tinha Que sofrer Rezei Como um homem Humilde Que precisa De tudo Também por isso Maria recebeu De maneira óbvia O Espírito Santo Também As maiores almas Devem seguir O caminho Que todos seguem Nas manifestações Externas Entende-se Sem distinção Sem orgulho Sem dar um ar Que nada mais é do que Arrogância alimentada Por humildade hipócrita Simplicidade sempre Para que o Espírito Santo Venha até você Com prazer Eu falei isso ontem No texto que eu Preparei da introdução Eu falei sobre isso Sobre o Espírito Santo Vir na alma Com prazer Para que a pessoa Não seja uma pessoa Que queira ensinar Com a ajuda do Espírito Santo Mas que queira aprender E ao aprender Ela ensina Porque ela está aprendendo E outras pessoas Estão também aprendendo Com ela Então Nesse momento aqui Em que eu estou lendo Esse texto Eu nunca li esse texto antes Eu sou humilde E eu estou lendo Com a ação do Espírito Santo E ele está me instruindo E já automaticamente Acaba instruindo As outras pessoas Então eu estou saindo daqui Alimentada Pela primeira vez Com esse texto E eu já estou Dando esse alimento Automaticamente Instantaneamente Para as pessoas Para que elas possam Me ver estudando Com essa humildade E queiram aprender A fazer o mesmo Nós podemos Dar exemplo Para as outras pessoas Então ele está dizendo Se achar melhor Melhor do que ela Melhor do que qualquer outra pessoa Não tem orgulho Sem dar um ar De nada mais É do que Arrogância alimentada Por humildade hipócrita Então você não pode Se achar especial Para estar recebendo O Espírito Santo Porque você não tem Nada de especial Né? Para isso Simplicidade sempre Para que o Espírito Santo Venha até você Com prazer E então saber Reter o Espírito Santo Com uma pureza Muito vívida Então precisa ter Essa pureza O Espírito Santo Não vem de jeito nenhum Na pessoa Que tem alguma Intenção Né? De ser Doutor De ser Mestre Tá? O Espírito Santo Dificilmente Vai vir Numa pessoa Com intenção Orgulhosa Não vem Tá? É complicado Né? Ele não para Onde há impureza Qualquer uma Em suma Fidelidade Às suas inspirações Precisa ter Fidelidade Às inspirações Total Ele é Direi O apóstolo Eterno E divino Que prega Incansavelmente As almas A doutrina De Cristo Então ele É o apóstolo Eterno O Espírito Santo É o apóstolo Eterno E divino Que lindo Isso gente O Espírito Santo É o apóstolo Eterno E divino Gente Ele é o aprendiz De Jesus Né? Ele Nossa É incrível Eu percebo que ele Era o mestre De Jesus Ele não é o mestre De Jesus Ele é o apóstolo De Jesus Eterno E divino Que prega Incansavelmente As almas A doutrina De Cristo Perde você O desejo De recebê-lo A correspondência A disposição Para ouvi-lo Se você não quiser Ouvir Deus Se Deus está trazendo Uma verdade Para você Que você Que está doendo Muito para você E você não quer ouvir Quer fingir Que não está Não é Deus Não é Deus Ah não é Deus Não Tenho certeza Vai nessa Vai nessa A coragem Para segui-lo A generosidade Para confessá-lo Então ele te abraça Te penetra Te eleva Te inflama Te deifica Te diviniza Te faz mudar A sua pobre natureza animal Para uma totalmente Sobrenatural Espiritual Então ele Transforma você Te diviniza Diviniza Te deifica Deificar é divinizar Transformar em divina E como uma águia em voo Te leva para o alto Você se torna uma águia Em voo elevada Que te leva para o alto Mas para isso Você tem que viver A verdade nua e crua Não pode querer se enganar Como saber a verdade nua e crua A verdade Ela não passa A verdade Ela está Permanente Na frente Na sua frente É aquilo que você pode tocar A verdade é O que está acontecendo Agora Nesse exato momento Verdadeiramente Na terra Então você não pode Fingir Que o que você está vendo É uma ilusão Uma enganação Uma coisa temporária Só porque O presente É temporário O presente que você vê Ah daqui a pouco Já passou isso aí Então é ilusão Eu vou fingir Que isso aqui Não está acontecendo Então tem gente Que vive na terra Com uma cultura Demonizada Que é o demônio Que ensinou De que você não deve Acreditar naquilo Que você está tocando E vendo Você tem que acreditar Naquilo que a sua mente Inventar Que você sabe mais Do que o que você está vendo Então tem uma cultura Errada de fé Que é ensinada Pelo demônio Que ele finge Que é fé Que a pessoa está Num espírito Otimista Como se ela estivesse Num espírito otimista Não é assim que funciona A fé É você ver Aquilo que está acontecendo Então você está vendo O mal Está ali Na sua frente Você está vendo O seu filho Que está bêbado 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 ali Então você está vendo A verdade Na sua frente Não adianta você Querer enganar-se Ah, eu vou rezar Que ele vai parar Daqui a pouco Ele não vai beber mais E aí no dia seguinte Ele está bebendo Do mesmo jeito E aí você fica desanimando Ah, eu vou desanimar Ah, porque Então você está se enganando Você não vai até ele Naquele momento Em que você está vendo Que ele está mal Você prefere Ficar calada Deixar ele lá Ou ajuda ele Só limpando Dando banho E limpando A sujeira dele Que ele chegou Todo sujo Chegou, né Vomitando E aí você vê Aquela situação E fala assim Meu Deus Eu te peço Senhor Cuida do meu filho Cura o meu filho Senhor E aí fica Nessa oração Do futuro E não faz nada Para o presente Para que essa oração Se torne verdade Você precisa trabalhar Para isso Não que Deus Não é capaz De fazer sozinho Ele vai fazer Com a sua ajuda Mesmo assim Mas você vai ter Que fazer um jejum Muito forte Vai ter que fazer Modificações Muito fortes Para poder Você implorar De Deus E retirar De Deus Pela justiça Dos seus méritos E é muito mais difícil Assim Você tem que fazer 40 dias de jejum E tal Para poder conseguir Tirar da mão Alguma vitória Da mão de Deus Agora na divina vontade Não precisa demorar Tanto Você tem a palavra Na sua boca Você tem a palavra Criativa de Jesus Você é o próprio Cristo Que pode falar Eu quero E você vai ser curado Mas para isso Você tem que ter Atitude Uma atitude Verdadeira Real Diante da verdade Conversar Olhando nos olhos Do seu filho Quando ele estiver Sóbrio A verdade Dizer para ele O perigo Que ele está correndo O quanto que é horrível Tirar foto Filmar ele Na hora que ele estiver Bêbado Filmar e mostrar Para ele Fazer o que for preciso Para que ele Se olhe E se veja De fora Para poder Ele julgar Ele mesmo O que ele está Buscando na vida dele Então na hora Que o seu filho Chega todo Bêbado Na hora que o seu filho Estiver totalmente sujo Que ele estiver Passando mal Que ele tira Mostra Sem ele ver Sem ele perceber Filma O que ele está vivendo Tira a foto Da cara dele Se precisar Fala Eu vou mostrar Isso aqui Para sua namorada Eu vou mostrar Isso aqui Para o seu filho Eu vou mostrar Faz o que for preciso Para a pessoa Acordar Você precisa Ter amor Isso é amor Para com a pessoa Tentando tirá-la Daquela situação Fazer ela acordar Enquanto ela pode Porque ela está alienada Ela está se enganando Como você também Estava se enganando Nossa Aline Mas que estranho Você falar isso Porque Deus vai fazer O milagre Ele pode fazer Eu sei que ele pode fazer Mas você tem que fazer Junto com Deus O milagre É você estar Com Deus Dentro de você E fazer o que for preciso Deus ele não quer Vir do céu E ele ter que fazer isso É você que é Um anjo terrestre Que você vai atuar Né? Diante É isso que é O sonho de Deus Isso é voltar A ordem primordial Para o qual Nós fomos criados Por Deus Sermos A presença De Deus Na direção Do próximo Na direção Daquele Para o qual Precisa de nós Essa é a vida Na divina vontade Que Deus quer Para o futuro Esse vai ser O reino Que vai acontecer Onde nós iremos Ter esse poder De Deus E quando nós vamos Na divina vontade Fazer esses atos Tão difíceis Diante de uma situação Dessa Por exemplo Fazer isso Que eu falei Tudo Tirar foto Filmar Mostrar Ameaçar Que vai mostrar Para a esposa Para a filha Que vai colocar Na 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 Tudo isso Que você fizer Mesmo que essa pessoa Fique brava com você Mesmo que essa pessoa Nunca fale mais com você Ai eu não quero Ficar com meu filho Sem falar comigo E você depois Pede perdão Depois mais para frente Você espera baixar A poeira E pede perdão Assume que você Foi exagerada Assume que você Foi amor Que você estava Desesperada Fala o que você quiser Depois Assume toda a culpa Para você Porque Tudo aquilo Que o seu filho Ou o seu esposo No caso Estiver acontecendo Que ele Não tiver condições De dar para Deus É você Quem vai dar No lugar Dele É muito importante Entender Deus ele vai retirar De você Toda a atitude Que precisa ter Que o seu filho Não é capaz de ter Você vai fazer Em nome do seu filho Todo esse amor Que você tem Pelo seu filho Essa busca De fazer o filho Acordar É um trabalho De luzes Que Deus poderia fazer E que você Está ajudando Deus A fazer de uma forma Muito mais rápida Você está ajudando Deus Isso é a vontade divina Nós Quando Deus Nos criou Ele colocou em nós Essa capacidade De a gente amar Amar até a loucura Amar como ele ama Fazendo esses atos De amor Até parecendo desespero Não tem problema Porque no caso De uma pessoa Que está Num grau De muita corrupção No caso De uma pessoa Que está Num grau De corrupção Muito alta Muito grave Você precisa Entrar numa lama Dentro da lama Onde essa pessoa Está amarrada Por Satanás E para tirar Essa pessoa Das mãos Satanás Você precisa ser forte Precisa ser forte Precisa ser muito Corajosa E audaciosa Audacioso Ou corajosa Então eu sei Que as pessoas Hoje não Costumam fazer Esse tipo de coisa Mas muitas mães Por desespero Já prenderam Seus filhos Acorrentados Dentro de casa Para não ir Para a droga E essas atitudes Foram julgadas Pelos homens Porque os homens Querem ensinar Hoje as coisas Através de passar A mão na cabeça De um amor Satânico Que não resolve nada E deixa a pessoa Continuar naquele estado Achando que pode Tratar a pessoa Com remédios Tratar a pessoa Com psicologia Mas se a pessoa Não quer Se a pessoa Não quer Como vai fazer Então a pessoa Não quer Ela continua E as vezes Tem que ser internada A força E essa pessoa Vai sofrer do mesmo jeito Então olha só Quanta coisa triste Que acontece Então a gente tem que Assim aos poucos Fazer esse trabalho Para que não Precise acontecer O meu exemplo Eu tenho Um exemplo Da minha casa Na minha casa O meu filho O meu marido Eles tem tendências Muito graves Para a depressão Meu filho De 17 anos Ele chora Ele reclama Que ele não consegue Fazer nada direito Ele tem muitos momentos De Assim De que ele Quer fazer as coisas E ele não consegue O resultado que ele quer Então isso desanima Muito ele Ele acha que ele Nunca vai ser capaz De fazer E aí eu tenho Que pôr a verdade Na mente dele Toda hora Eu tenho que lidar Com ele Com muita Ousadia Eu falo para ele assim Quem disse Que um menino De 18 anos De 17 anos Consegue fazer Alguma coisa Direito E ainda mais Tão ansioso Como é Com tanta ansiedade Você não tem Não tem Paciência Como que você vai conseguir Por que você não tem paciência Porque você é jovem Você tem pressa Então você quer Que as coisas aconteçam No buscar de olhos Porque você está acostumado Com o mundo Que aperta um botão E aí já sai o café Você está acostumado A apertar o botão E já sai a água Então você Acostumou com o mundo doido Um mundo que não facilita Para você Entender que as coisas Não é no buscar de olhos Que tem que ter estudo Que tem que ter dedicação Que tem que ter Trabalho Para conseguir qualquer coisa Então essas quedas Que você está tendo É Deus Quem está mostrando Para você Que você precisa Se concentrar muito mais Que você não pode Também se desanimar Porque você não está conseguindo Você tem que avaliar As suas atitudes E ver que realmente O que eu estou dizendo É verdade E admitir Que é verdade E assim Você vai e tenta de novo E tenta de novo E tenta de novo E nunca desista Ah, mas meu pai Não deixa eu fazer nada Ah, mas não sei o que Tudo que eu vou fazer Meu pai fala Que não vai dar certo E que não sei o que Não importa O que seu pai fala Né Deus permite Que seu pai faça Desse jeito Para poder você Né Não ficar olhando Para o que ele está falando Mas para você Olhar para dentro de você E se concentrar Né Que se você conseguir fazer Apesar do seu pai Falar que não vai dar certo E você se concentrar Para fazer O mérito que você E a felicidade Que você vai ter Fazendo Apesar dele estar falando isso Vai ser muito grande Então Deus está permitindo Que o seu pai Fale essas coisas negativas E pessimistas Para você Para que você Pule esse obstáculo Para que você Progrida E eleva o seu espírito A Deus Então você está deixando Você está confiando Mais no seu pai Do que confiando Em si próprio E em Deus Então eu vou falando Essas verdades No meu filho E ele acorda Toda vez que eu falo A verdade é criativa E ele acorda Ele fala assim Eu não vou desanimar Realmente a minha mãe Tem razão Aí quando o meu pai Ele faz alguma coisa Meu marido critica O que ele fez Eu falo para ele assim Quem disse que importa O que o seu pai Está dizendo Para mim importa Não importa O seu pai não sabe nada Quem sabe é Deus O que importa é você e Deus O que Deus sabe de você O que você ralou Para aprender E Deus Se o seu pai Está querendo perfeição Ele vai comprar E pagar de um profissional Que já estudou Faculdade Doutorado Mestrado Qualquer coisa Você não tem Mestrado Doutorado De nada ainda Então calma Você não tem obrigação Nenhuma De ser um profissional Você está em idade De aprendizado Então aprenda E aprenda errando Só se aprende Errando Se você não errar Você não aprende Então fica em paz O que Mas só que Aí mas por que Meu pai é desse jeito Porque Deus Ele quer te elevar Acima dele Deus quer te tirar Do humano Da opinião humana Quer que você Se eleva a opinião divina Ao que ele pensa De você Ao que ele detém De graça De força De capacidade De te dar Luzes cada vez maiores Inspirações cada vez maiores Uma hora Você vai conseguir Todos os inventores Quando eles inventaram Alguma coisa Não foi na primeira tentativa Que eles conseguiram o resultado Eles ficaram tentando Tentando E tentando E tentando E tentando E tentando E aí Aí tem um livro Chamado A história da arte Que é maravilhoso Que explica Sobre essa tentativa Essa luta Contra a resistência humana Que existe dentro de você E que vem também Da parte das pessoas Que moram com você Do seu próximo Das pessoas Que lidam com você Então esse livro História da arte Vale a pena As pessoas lerem Porque vai ajudar A pessoa a vencer A si mesmo A morrer pra si mesmo E pra opinião Do próximo É um livro Que eu aconselho Pra você conhecer A vontade humana Eu já fiz um estudo Uma formação Sobre esse livro E falando sobre esse livro Aqui no canal E é muito importante Mas quem puder ler o livro Vale a pena No nosso site Livrodocéu.com.br Tem uma Eu vou ver se eu acho Coloco na descrição Desse vídeo Pra você Ter acesso a esse livro Vale a pena Você ler esse livro Pra você entender O quanto que as pessoas São muito frágeis Em direção A opinião humana O quanto que elas Se deixam levar Pela opinião dos outros E isso É um problema sério Deus não gosta Que a gente fique Dando atenção Para a opinião humana Ele usa a opinião humana Pra poder ser Pra gente uma vírgula Pra que a gente Passe por cima Dessa opinião humana Pra que a gente Não se deixa É como se fossem muros Que Deus põe de propósito Pra você pular Pra você pular E aí só quando você Tem coragem de pular É que Deus dá A capacidade pra você De fazer o além De conseguir o mais Então eu vou falando isso Pro meu filho À medida que ele ouve Nos momentos de oportunidade Que ele vem até mim Chorando Eu vou e falo E essa verdade criativa Ilumina E aí faz com que ele Não se deixe Não se deixe Cair Na depressão Ele não se entrega Nunca à depressão Aí quando eu vejo Ele já tá brincando de novo E eu falo pra ele assim Seja criança Né Esses dias ele tava Muito triste Porque ele queria fazer Muitas coisas E não consigo fazer nada Eu falei assim Mas qual é o objetivo Hoje da sua vida O que você está trabalhando Que você trabalhou Durante três anos Pra conquistar Ai eu tenho que Passar no vestibular Só isso E você sabe Passar no vestibular? Sim A única coisa que eu sei Fazer direito Bem feita É passar no vestibular Então Essa era a vontade divina Pra você Né Essa era a missão sua Temporária De aprendiz Passar Fazer uma boa redação Passar numa prova de vestibular Né De USP De faculdade federal Você tem a capacidade? Sim Eu tenho Tenho certeza Então Fique em paz Essa era a A vontade de Deus Agora vai brincar Você tá de férias Vai brincar Eu e meu marido Falamos pra ele Vai brincar Vai curtir a vida Você ajuda a mamãe A limpar a casa Fazer faxina da casa De vez em quando Mas vai limpar Vai limpar Vai brincar Vai brincar Vai jogar Né Vai curtir um pouco Você durante três anos Você estudou Estudou, estudou, estudou Estudou E conseguiu o resultado Que você precisava Agora é hora de Esparecer a cabeça Ninguém tá obrigando Você a fazer nada Ninguém tá cobrando Nada de você Você não tem que pagar Nada pra ninguém Né Você não é obrigado A produzir nada ainda Calma Quando você for trabalhar Mesmo trabalhando Você vai ter Tem que aprender primeiro Né Ser formado Pra poder fazer um trabalho Ser treinado Então fique em paz Não é no piscar de olhos Que você vai conseguir Fazer as coisas Com qualidade Mesmo assim Né Você pode ver Que de repente O seu patrão Gosta do que você faz Mas você É muito perfeccionista Não gosta E entrega daquele jeito E fala assim Olha Eu acho que poderia Ter ficado melhor E seu patrão Fala Uau Mas tá muito bom Então A gente tem que ser Um pouquinho mais Pacientes Conosco mesmo Né Eu falo pra ele Então as crianças de hoje Os adolescentes de hoje Eles estão se cobrando Demais Então a gente tem Que dentro da nossa casa Ajudar A tirar esse peso Das costas Dos nossos filhos Né Porque eles estão Acabando Ficando depressivos Por causa dessa Cobrança excessiva Né Que tá acontecendo Né Já era Se o pai A mãe Namorado Amigos Amigos O que tá acontecendo No mundo No mundo hoje Tudo isso Culpa Da tecnologia exagerada Da pressa Das informações Do desespero Das informações Do desespero Do jovem De fazer Né De nem aprender E já querer Entregar Alguma coisa Porque ele vê O aparelho O aparelho lá Ele aperta o botão Sai a água perfeita Então ele acha Que ele tem que ser Uma máquina Que alguém vai apertar Um botão E já vai sair a água Por que que eu não saio água Por que que não sai água De mim E aí Fica Numa crise existencial Porque acostumou Com as coisas Ó No piscar de olhos No apertar De um botão Não assim Não é assim Que funciona Então nós temos Que hoje Educar os nossos filhos Dentro da nossa própria casa Com a sabedoria divina E o filho Da divina vontade Pode ter Essa sabedoria divina Em palavra criativa Pra ajudar A sua família Né Dentro da casa Ser Jesus Dentro da sua casa Né Esse é o presente De Natal Que eu falei pra vocês Deem De presente de Natal Pra sua família Jesus dentro da sua casa Você E a sabedoria Dentro de você Vai fazer mudanças Incríveis Na mente das pessoas E vai proteger A mente das pessoas De cair No Golpe De Satanás Porque isso tudo É golpes Satânicos Para fazer as pessoas Né Ficarem doentes É o que os espíritos Né É o que o demônio O espírito das trevas De porco Está produzindo na terra E nós somos A ação da graça Nós detemos em nós O espírito santo De Deus E ele fala através Da nossa boca Então nós precisamos Ser esse instrumento divino Na nossa casa Urgente Precisamos de filhos Da divina vontade Em cada casa Do Brasil Em cada família Tenha um filho Da divina vontade Com essa sabedoria Ele gosta de reinar Então o espírito santo Ele gosta de atuar Na verdade Ele não vai atuar Na enganação Né De você fingir Que não está acontecendo Aquilo que você está vendo Você está vendo Seu filho lá Nas drogas Né E você não faz nada Né Só fica orando lá Rezando o rosário Para ele Esperando Mas Jesus Nossa Senhora Prometeu Tudo bem Você quer que seja assim Fique rezando Mas é aquilo que eu falo Isso é santidade humana Você está buscando Méritos Méritos E colecionando méritos Para quem sabe Vamos ser uma Santa Mônica Quantos anos Que ela demorou Para a conversão De Agostinho Ela conseguiu Se você quiser Ser uma Santa Mônica Que vai colecionar Durante 30 anos Não sei quantos anos Que ela nem lembro mais Quantos anos Que ela ficou rezando Para conseguir Então agora O filho da divina vontade Não precisa Ficar 30 anos 20 anos Né Rezando o rosário Para conseguir alguma coisa Né Ele tem o próprio Cristo Dentro de si Que ele fala Eu quero E acontece Você que sabe Né Nós temos essa oportunidade Mais rápida hoje Que possamos usar Mas também não é rápido Ser filho da divina vontade Né Um filho da divina vontade Com essa sabedoria infinita Não é rápido Para acontecer Depende de uma dedicação Profunda Né E de uma É mais uma vontade Do que uma dedicação Né É mais um desejo Muito forte Um filho Você pode ser Hoje Ter essa sabedoria infinita Dentro de você Sem ter lido Os 36 volumes Da serva de Deus Luisa Picarreta Sem isso Só tendo passado Pelos 31 dias com Maria Só E a medida Que você for lendo O livro do céu Só vai Cada vez mais Sendo vida Pode Mas depende Da vontade Né E da sua abertura Nua e crua Para a verdade Ficar preso Na verdade Nua e crua E não ficar Com seus pensamentos O problema É que nós ficamos Dentro de nós Conversando conosco Com os mesmos Tentando Em nos enganar E não ver A verdade Nua e crua Como ela está Então a gente tem Esse costume De ficar conversando Com a gente mesmo E essa conversinha Com a gente mesmo Faz com que a gente Comece a Nos confundir Com Deus Nos confundir Com Deus Que é o que eu também Falei no texto de ontem Mas eu não expliquei Mas a gente se confunde Com Deus A nossa vontade humana Nos engana Falando que nós Já temos Deus Dentro de nós Né E a gente fica Tão concentrado Nessa ilusão Que a gente não vê A verdade verdadeira Cadê Deus A gente não fica atento Para ouvir o Espírito Santo de verdade E aí Sem ouvir o Espírito Santo real Você não tem Essa vida real De sabedoria Você está tendo Uma Assim É aquilo que eu falei Ontem Eu falei no vídeo Está escrito no texto Você fica conversando Falando de coisas Que você estudou E entendeu sozinho Mas como você Entendeu um Que você acha Que entendeu bem Você acha que Deus Com o Espírito Santo Já te explicou Te explicou tudo Pela sua própria Inteligência Mas você não é burro Você é inteligente Você entende as coisas Mas só que daí Você acha que você É tão inteligente Porque os outros Não tem esse interesse Que você tem Na palavra de Deus E aí por causa De você ter o interesse Você acha que você É especial Você não é especial Por ter interesse Na palavra de Deus Você é uma pessoa Você é uma pessoa normal Que está estudando O livro do céu Que está estudando A palavra de Deus E sabe entender Aquilo ali Por uma experiência Que o Espírito Santo Claro que está te dando Um dom da inteligência Mas só que ele Pode falar Na sua mente E ele mesmo Pode explicar De uma forma Muito mais perfeita E elevada A palavra de Deus Na sua cabeça Mas o problema É que você Não fica prestando Atenção No Espírito Santo Que ele vem De uma forma É interior Mas ele vem De uma forma Diferente Do que você pensa E você tem que Ficar atento Ao Espírito Santo Falando claramente Uma voz divina Que vai falar Dentro de você Mas para isso Você tem que calar Sua boca Parar os seus pensamentos E tem que pedir Para Deus esse dom Se você não está Entendendo o que eu estou dizendo Tem que pedir Para Deus esse dom Faz calar Os meus pensamentos Como que nós Calamos os nossos pensamentos Quando a gente Para de confiar Em nós mesmos Para de ficar pensando Com a nossa própria cabeça Como que a gente Sabe que a gente Está pensando sozinho Mais sozinhos Com a nossa própria cabeça E não está E sem entender O que é o Espírito Santo Como? Porque a gente Está conversando Com a gente mesmo Com a nossa própria opinião E essa própria opinião É uma coisa Que você já está acostumado Com ela E você fica tentando Ver outros parâmetros Fica avaliando Outras formas de pensar Mas é você Que está usando A sua própria cabeça E enquanto isso Você não se cala E como se calar É você fechar A sua boca Os seus pensamentos E começar a ouvir A Jesus Ouvir a doutrina De Jesus Sem ficar Se ouvindo Nossa Línia É difícil isso É difícil Vamos lá Vamos tentar Explicar para você Como que é Ai meu pai Ajuda eu Pai Como que faz Para ensinar as pessoas Senhor Jesus Me ajuda A elas calar a boca A calar a mente Jesus me ajuda Porque elas acham Que elas não podem Calar a mente delas Então Eu calo a minha mente Lendo alto Porque enquanto Eu estou gastando A minha energia Lendo Meu ouvido Tem que se concentrar No que eu estou lendo Eu posso estar lendo Sem o meu ouvido Estar prestando atenção No que eu estou lendo Sabia? A gente tem essa capacidade De ler Sem prestar atenção Comece a observar você Eu posso Eu vou ler Sempre prestar atenção Pensando nos meus pensamentos Sozinha Com outras coisas Ele é Direio Apóstolo eterno e divino Que prega infansavelmente As almas A doutrina de Cristo Que ilumina e explica Mas se ele não é bem vindo Eu não estou ouvindo Nada do que eu estou lendo Não estou ouvindo Nada do que eu estou lendo Porque a minha mente Está pensando Em muitas coisas agora Agora eu vou Parar de pensar Ele é Quem é? Ué, quem que é mesmo? O Espírito Santo Hum Ele é O Espírito Santo O apóstolo eterno E pega Incansavelmente As almas A doutrina de Cristo Nossa O Espírito Santo É um apóstolo Um apóstolo eterno e divino Que lindo isso Que prega Incansavelmente Aí você pensa No Espírito Santo Realmente ele vive Falando comigo Né? Falando sobre essa doutrina Lembrando eu Sobre o que eu li É verdade Então você está prestando A atenção no texto E não você está prestando A atenção nos seus pensamentos Seu pensamento Calou-se E assim você vai Aprendendo Vai 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 Interiorizando O texto E esse texto Vai se transformando Em vida Dentro de você E você depois Vai ficar lembrando Nossa O Espírito Santo É o apóstolo eterno O apóstolo eterno De Deus Que divino Que ele prega Incansavelmente As almas Você fica depois Meditando o dia inteiro Sobre essas coisas Que você estudou Que lindo isso E fica Refletindo isso E isso vai entrando Dentro de você Vai entrando Vai cozinhando Dentro de você E você vai guardando Essas informações No fundo da alma Né? Ela tem valor Pra você Né? O apóstolo eterno Divino Que prega Incansavelmente As almas A doutrina de Cristo Então ele ensina A doutrina de Cristo Então tem que ler O livro do céu Tem que ler Essa doutrina Tem que ler O evangelho Tem que ler Então eu tenho que ler Pra poder depois O Espírito Santo Me explicar O que eu tô lendo Então enquanto eu tô lendo O Espírito Santo Vai me explicar E aí eu vou Ficar aqui Prestando atenção No texto Com a minha Com a ajuda Do Espírito Santo Eu prestando atenção Na verdade Quando o Espírito Santo Quiser me explicar Alguma coisa Ele vai vir Na minha mente Sozinho E eu vou Prestar atenção Porque eu estou Atenta Ele tá vendo A minha integridade Ele tá vendo O meu interesse Verdadeiro Né? No texto Então ele vai vir Correndo pra te ajudar A entender Na hora que ele Precisar te explicar Alguma coisa Ele vai mandar Na sua mente A inspiração Pra você entender Aquilo que você tá lendo Ele não vai Ele fica atento Pra hora que você Precisa dele Que você tá Prestando atenção Se você não tiver Prestando atenção Ele não vai Conseguir falar Com você E muitas vezes Você tá prestando atenção Em pessoas Que tá do seu lado Né? Em problemas Que você tem que resolver Daqui a pouco Né? Pensamentos que você tem Que vem na sua cabeça Que você acha que tá lendo Mas não tá lendo Coisíssima nenhuma Né? Mas se ele não é bem-vindo Olha lá Se o Espírito Santo Não é bem-vindo Se as portas dos corações Se fecham Diante da sua presença Tá vendo? Se ele é recebido Com raiva Ele faz o que eu disse Aos meus apóstolos Ele vai embora Olha lá Ele vai embora Meu Deus do céu Me ajuda Senhor A receber o Espírito Santo Aí você já reza Olha a oração Né? Ele vai embora E a sua paz volta pra ele Enquanto vocês ficam sem ela Ai não E aí tô prestando atenção No texto O Espírito Santo Não vai embora Fica comigo Oração Oração viva Oração verdadeira Essa é a oração verdadeira Na divina vontade Né? A sua vontade Que quer a vontade divina Que quer o que Deus quer O que Deus quer O que o Espírito Santo quer Ele é Espírito Ele é Deus Ele quer ficar dentro de você Ele não quer ir embora Ele quer trazer a paz E ele não quer ir embora Então você tá pedindo Pra ele não ir embora Espírito Santo Me ajuda Me ajuda Espírito Santo Então é oração Né? Deus não se impõe Exceto em casos especiais Ele está sempre pronto Para intervir E ajudar Mas ele quer de você O desejo de recebê-lo A disposição para ouvi-lo O desejo de recebê-lo A disposição verdadeira Para ouvi-lo A coragem para segui-lo A generosidade para confessá-lo Para aceitar ele A generosidade para Falar que ele existe em você Né? Confiar nele Né? E tal Confessá-lo Você está em mim Ô glória a Deus Então ele te abraça Ele te penetra Ele te eleva Ele te inflama Ele te divinifica Te faz mudar Sua pobre natureza animal Para uma totalmente espiritual Ele te diviniza Te deifica Como uma águia em voo Te leva para o alto Para os reinos da luz Para as regiões da pureza Aproxima você do sol da caridade E o aquece Até que ele abra as portas Do seu reino Para uma eternidade De bem-aventurança Olha só que lindo Amém? Amém? Estivemos reunidos Continuaremos sempre No amor e na misericórdia Desse Deus Todo-Poderoso Pai, Fio e Espírito Santo Amém Jesus Eu confio em Vos Fiat, Fiat, Fiat